Fim dos tempos Lindo brilho sobre o céu O mundo queima com lindo brilho sobre o céu A inteligência nos leva ao fim O poder absoluto nas mãos de um homem Destruição por um botão É inevitável Pilhas de corpos Cidades inteiras lançadas no fogo A corrida pelo poder está na última reta E o vencedor é quem vai dominar as cinzas Ruínas do que um dia foi o mundo Crianças assustadas de mãos dadas com seus pais Caminham sobre a fila para a morte Homens matam seus irmãos nos campos Mulheres enterram seus filhos no quintal Os líderes sucubem a insana ganância Países somem quando bombas são lançadas Os cavaleiros do apocalipse cavalgam sobre a terra Um mágico e mortal brilho plana sobre o céu É o fim dos tempos É inevitável É real Religiosos dizem que Deus está punindo os maus Então por que crianças lutam nessa guerra? O chamado anticristo deu a ordem Aquele que veio do mar ditou um roteiro de violência Pessoas acreditaram estar lutando por uma causa O botão foi apertado Bombas estão a caminho de seus alvos Amanhã tudo será cinzas É realmente certo matar por uma causa? É realmente honrado morrer por uma causa? Lindo brilho sobre o céu O mundo queima com um lindo brilho sobre o céu